E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Titan Souls, jogo single player de aventura e ação, onde você é um arqueiro com uma única flecha e uma única vida, mas os inimigos também só possuem uma única vida, então é matar ou morrer rapidamente. No último vídeo nós exploramos aqui esta área do fogo e hoje a gente pretende explorar uma única área, porque no último vídeo não só foi a área do fogo, como dois chefes adicionais que a gente tinha deixado pendente, então vamos nos concentrar em apenas uma área, a gente concluiu aqui e a gente tem que encontrar para onde que vamos. O nosso amiguinho ele só dispara uma flecha que depois você tem que recuperá-la, usando a força ou passando por cima dela, você recupera, e ele também, nossa, a dificuldade é pegar a flecha, também ele tem esta, este rolamento, vamos procurar, para onde que é. E por aqui o cenário é bem bonito né, ele é um jogo pixel art que fala né, aqui se não me engano é o chefe, nem sei ó, ah é chefe é a bola. Ainda bem que a gente derrotou tudo no último vídeo, isso aqui está bastante a vida, para cá, tem um cara deitado ali ó, só o pó, será que é possível jogar contra ele depois? Vamos escalar aqui, ali atrás da cachoeira de magma. Vamos ver. Mais um chefe, aqui tem mais uma entrada. Vamos ver até onde vamos. Um elevador. Nada mal. Acho que chegamos onde nós queríamos ir. Exatamente aqui, uma área toda de gelo. Uma música... Interessante. Vamos rolando, que já já a gente encontra... A plataforminha né. Todos os mapas é o ideal encontrar a plataforma, ali é a plataforma. Que é onde ele salva, e se você morrer você volta para esta plataforma. Vamos brincar aí, começar a brincadeira. Vamos brincar aí, começar a brincadeira. Vamos brincar. Por sorte, as chamas não consomem a nossa flecha. Ali já deve ser o primeiro chefe, ou algo secreto né. Mas acredito que seja o primeiro chefe da área. Pelo menos que nós encontramos. Pelo menos que nós encontramos. Vamos ver. Olha o bichão nadando ali. Olha o bichão nadando ali. Por sorte não desliza. Ali tem um negócio que deve ser... Como iniciar. As plataformas elas se movimentam. O que será que isso faz? Ah, já entendi o que isso faz. Tomamos. Ok, esse começou no máximo da agressividade. Talvez... Não deu certo. Não deu certo. A gente não precisa se preocupar muito com... As plataformas, ele está tipo um raio. De ver, não é? Não deu certo. Não deu certo. A gente não pegou o banheiro. O que será que agora? O que é que agora é? E aí... O que será que agora é que agora... Opa! Deu tudo certo! O ponto fraco dele era o rabo mesmo, é só ir dando uma gerenciadinha que dá tudo certo! Olha que dó, ele vai afundando ali! Muito bom! Será que sai por aqui? Menos um Agora vamos procurar os outros, se eu não me engano são 3 por conta da orientação ali na plataforma Ali são 3, então tem que ser 3 Aqui ó, facinho, facinho Ou a gente veio por aí, nossa nem lembro O que temos aqui? O abominável homem das neves Nossa, 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 nossa Meio rápido parece né? Ele tem um bumbum rosádeo, então possivelmente a gente tem que atirar nas nádegas dele Opa! Deu tudo certo! Tinha efetivamente o bumbumzinho! Foi? Foi certeiro hein? Eu não tenho muita paciência Para essa animação, eu confesso É muita animação para o resultado Porque não muda nada a sua vida Além do objetivo de matar os chefes Não muda nada Só falta vir aqui Ah, que beleza Inspira fundo e bora O que temos aqui? Ah, é um daqueles É um daqueles quadradões Esses dão trabalho, hein Olha aí, cara Nossa, tem tipo um negócio correndo atrás da gente Hum, eu não posso nem encostar A gente usa a arma dele contra ele Ele vai perder um dente Aí você atira no espaço de dente No espaço do dente que cair Muito tranquilinho Na verdade, todos os chefes dessa área Foram bastante sossegados Os mais difíceis até então Foram a bolinha de lava E também E também Aquele arqueiro Nossa, arqueiro Será que tem como derreter esse tigelo? Tomara que sim Então 1 2 2 2 1 1 2 Ok, aparentemente não é possível derreter o gelo, nem queria mesmo, então vamos encontrar a próxima área antes da conclusão do vídeo. Mais para cá, será que tem mais uma área, temos mais chamas, parecia meio mastigado, achei que talvez tivesse algo. Nós viemos por aqui, nem sequer me lembro, não, de jeito nenhum, não me lembro de ter subido tantas escadarias, de jeito nenhum. Muito bem, certamente uma área nova, vamos passando aqui por debaixo da cachoeira. A música está meio tensa, vou descer aqui o rio. Não, não é por aqui. Uma grande perda de tempo da nossa parte. Ah, é a área inicial. Que legal, que legal. Você dá a volta toda. Muito bem, tinha um portão por aqui. E eu acho que a gente já se aproxima do final do jogo. Quase certeza. Vamos ver se esse portão abre. Ah, que beleza. Era necessário apenas oito titãs, talvez não fosse necessário fazer tudo que a gente fez. Eu acho, né? Eu acho. Bom, chegamos aí na última área, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Foram três chefes hoje também a encontrar nesta hora, a gente deu a volta toda, voltamos para o começo. Tem mais um elevador, é a área que não acaba mais, é uma área gigantesca. Também encontramos o esqueleto caído, que a gente não sabe se é possível enfrentá-lo. Tomara que sim. E vamos ficando por aqui, aqui em meio a chuva. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente está fazendo a playlist deste jogo fantástico, Titan Souls, vamos fazer completo. Eu acredito que em mais um episódio as coisas se encerrem por completo, por completo. Deixe um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo. e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade! Viva amizade! Tchau!